Olha, Natal é sempre um período de maior sensibilidade, de caridade, de doação. Mas uma aposentada de Olímpia exerce esses valores durante o ano todo. Vamos conhecer. A caixa de papelão na calçada, com um cartaz pedindo doações para uma cesta de Natal, indica que essa é a casa da Beth. A aposentada se dedica a ajudar famílias carentes de Olímpia e até de outros estados há mais de três décadas. Ela arrecada diversos itens que depois são distribuídos entre quem mais precisa. Zilda é vizinha dela e conta que a solidariedade acabou se espalhando pelo quarteirão. Eu venho e ajudo também, pôr na carretinha para depois ela levar para a firma, para o caminhão levar para o Maranhão, para vários lugares. Beth também recorre à ajuda de Paulo para levar ou buscar doações. O vizinho afirma que o trabalho voluntário faz tão bem para ele quanto para quem recebe ajuda. Para mim isso torna até uma distração, tem hora também, porque eu fico muito parado e acho algo para fazer junto com ela. Já fui com ela para Cajubi, já fui com ela lá para Campo Alegre, e vários lugares aqui pelo bairro, eu sempre estou acompanhando ela, levando ou buscando alguma coisa que ela recebeu de doação. Enquanto estávamos gravando, Dona Lúcia fez questão de ir até a casa da Beth para gravar um depoimento. A aposentada ficou acamada e contou com a ajuda da vizinha, que arrecadou fraldas geriátricas e ajudou a cuidar dela. E a senhora sempre acompanhou ela fazendo o bem para os outros e sabia que se precisasse um dia ela poderia ajudar a senhora. Sim, muito boa ela. E assim que a gente entra aqui na casa da Beth, para todo lado que a gente olha, a gente lembra de solidariedade. Tem, por exemplo, esses itens aqui, cadeira de rodas, bota ortopédica, que ela também arrecadou e empresta para as pessoas aqui de Olímpia que precisam. Alguns ela até encaminha também para outros estados, do norte e do nordeste aqui do país. Aqui a gente tem latinhas vazias, que ela também junta, tampas de garrafas PET. Tudo isso aqui é doado para o Hospital de Amor de Barretos, especializado em tratamento câncer. E tem, sem contar, todos esses outros itens que a gente já falou que ela faz a doação. Beth, você não para um minuto, né? Só pensando nos outros. É, meu dia a dia, esse aqui é a minha vida. Já faz 35 anos que eu trabalho com isso mesmo. Tudo começou quando nasceram trigêmeos aqui na nossa redondeza. E ali eu já fui empolgada em ajudar as pessoas e até hoje. Aí eu trabalhei 17 anos numa unidade básica de saúde. E ali eu conheci muitos nordestinos que vinham para aqui no corte da cana. E à tarde depois eu saía e ia visitar as famílias, né? E via a situação que estava e é móveis, é roupa, tudo. E aí agora você continua mantendo contato, eles já não vêm mais para cá com tanta frequência. Mas a internet ajudou a aproximar vocês? Foi, foi divertido. Muitos que estavam aqui que voltou, né? Entrando em contato comigo. Aí uma empresa de cosméticos aqui da cidade se prontificou. Há cinco anos eles me levam as roupas para o Pará, para o Maranhão, para cinco cidades do Maranhão. Que é Santa Luzia, Santa Inês, São Luís, né? E Imperatriz. E sem custo algum essa firma não me cobra nada para levar essas roupas todo começo de mês. É em torno de 70 a 100 sacos de roupas. E ainda você acaba ajudando as pessoas aqui da redondeza também. Sim, sim, assim. O pessoal está vindo muito para a seringueira, né? Para o sangramento da seringueira. Aí eu fico sabendo. Um vem e me avisa. Você viu que o meu telefone não para de tocar. E eu vou levando as roupas para as pessoas. Móveis também. Hoje não tem móveis aqui, mas vem muito móveis aqui. Bom, e agora está chegando o Natal. Muitas ações parecidas pontuais. A sua não. O ano todo, pelo menos uma vez por mês, você manda essas doações para... Sim, aí durante o mês a gente ajuda aqui na redondeza. Bom, e agora para o Natal tem mais alguma coisa especial que você esteja preparando? Eu vi que tem uma caixa aqui na sua calçada, né? Tem, eu coloquei uma caixa ali e vou arrecadar para os vizinhos virem colocar. As pessoas que passarem na rua, né? Aí a gente vai procurar uma família que realmente precisa e a gente vai. Para a gente fechar, teve alguma história que marcou? Que você falou, olha, vale a pena fazer tudo isso que eu falo? Tem. Eu fui numa fazenda e na hora que a gente estava... Eu fui com a carretinha, né? E eu costumo pôr uma lona no chão para as pessoas ficarem mais fáceis de procurar as roupas que servem. E uma mulher chegou e me abraçou e disse assim, a minha filha pediu uma roupa para pôr no Natal. Ela disse, mas faz um mês que a gente está aqui na fazenda, a gente ainda não recebeu, eu não vou ter o dinheiro para comprar. E eu disse assim, filha, Jesus vai prover que a gente vai conseguir, eu vou conseguir comprar uma roupa. Aí ela me abraçou e falou, agora minha filha pode escolher a roupa que a minha filha quer para pôr. Muito legal. Quem estiver achando a gente que quiser ajudar você, tem algum contato, como faz? Se chegar aqui na Coab 1 em Olímpia, perguntar a Bete da Coab, a Bete do Postinho, todo mundo me conhece. A gente tem uma rádio aqui na cidade também que ajuda muito, sabe? E através deles eu consigo fazer doação, eu consigo ganhar, mas é fazer doação. Tá certo. Obrigado então, Bete. Eu também é que agradeço. De Olímpia, com imagens de Benedito Santos, Kleber Luiz. Tá certo. Obrigado, Kleber. A dona Bete é uma daquelas pessoas iluminadas, escolhidas por Deus para fazer o bem para o próximo. Parabéns, dona Bete, pelo trabalho da senhora. A conheci num restaurante lá junto com a minha família, ela chegou na mesa, contou a história dela. Falei para o pessoal aqui, a gente tem que mostrar. É um ótimo exemplo de uma pessoa que não pensa para ela, ela pensa para o próximo. Olha só, o trabalho dela e realmente toda a comunidade sabe o que ela faz. E a gente só quis mostrar realmente para toda a região o trabalho dela e o reconhecimento dela. É a felicidade que ela leva aí para as pessoas mais carentes. Dona Bete, parabéns, Feliz Natal, que Deus te abençoe aí, te dê muita saúde para continuar esse trabalho. E tantas outras pessoas que fazem isso, fazem esse trabalho de doação, não só no Natal, mas no ano inteiro. Está assim de gente, graças a Deus.